Volta pra sala correndo, que a Dona Leila já terminou o guardanapo aqui, falta só um xizinho que eu falei pra ela, não termina, vamos fazer junto com o pessoal do Arte Fácil. Então a Dona Leila tá no último aqui, né? No último. Vamos mostrar pro pessoal aí como a senhora dá um nozinho depois. Foi muito rápido, hein? Acho que esse foi o artesanato mais rápido que a senhora já trouxe. É que ele é fácil mesmo, é sempre a mesma coisa, não tem que ficar contando como ponto cruz, conta e conta, né? Esse aqui você contou sete e já vai... dá certo? Sempre igual. Certo, sempre igual, dá certo. Então o pessoal vai ter tarefa, gente, mais uma semaninha aí. É uma tarefa facinho, que você pode fazer com qualquer linha que tenha aí, com qualquer cor que você tenha, né? Pode fazer mais alegre, se você quiser usar uma cor diferente. A linha Cleia tem de várias cores. Também você pode usar a linha Anne. E um novelinho desse aqui também dá pra fazer, né, Dona Leila? Olha, olha o quanto eu gostei desse novelinho. Praticamente nada. Olha, nem parece que foi mexido, gente, ó. Muito pouco. Né? Ó, tem a Cleia e tem a Anne também, esse de 125 metros, se vocês quiserem, que é um novelinho pequenininho, você pode usar. Bom, Keila, ó, coloquei dois nozinhos. Vamos mostrar ali pro Alex, pra ele mostrar pro pessoal de casa. Ó, dois nozinhos pra ficar bem firme, né? E aí a gente pode vir e cortar aqui, gente, que não tem perigo de desmanchar. Olha, você observa. Olha o avesso, gente, nem aparece. Né? Ficou. Perfeito. Tive que fazer uma emenda aqui, se vê, né, que eu emendei e a linha não deu. Muito bonito. Muito, muito mesmo. Dona Leila, muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, espero que vocês tenham gostado dos nossos artesanatos de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto